Olá, boa tarde a todos. Estou aqui especialmente para vos agradecer a todos o terem-me dado os parabéns ontem. Também vou agradecer àqueles que vão dar os parabéns hoje, amanhã, depois e nos outros dias. Mas isto é normal porque eu fiz 46 anos ontem e só volto a fazer 47 daqui a 350 dias. Portanto, está tudo bem. Durante este ano todos podem dar os parabéns. Portanto, muito obrigado a todos. Agradeço que não façam piadas com a minha bicicleta aqui atrás porque desde que eu tenho a bicicleta aqui atrás de mim, que já vai para aí há 3 meses, perdi espaço aqui no escritório, mas não perdi mais nada e está tudo bem. Mas quero-vos agradecer a todos porque foi um dia animado, algumas surpresas também animadas, algumas pessoas que resolveram dar os parabéns às 23h59 para serem os últimos a dar os parabéns, alguns que deram muito cedo, assim como o meu pai, que achava que às 5h e tal da manhã já estava acordado. Mas tudo bem, foi um dia fantástico passado com a família, assim como nós gostamos de estar sempre todos juntos e com muita alegria e muita animação. Obrigado a todos, são vocês que me fazem feliz e que alegraram também o meu dia de ontem, por isso, obrigado a todos. E nada de piadas com a minha bicicleta, está bem?